Quase toda a grande metrópole do mundo não atua sozinha, não existe sozinha no espaço geográfico. Uma grande metrópole, geralmente por ela ter uma influência muito grande, por ela ter uma atividade dinâmica na economia, ela se estende, e se estende para além dos limites municipais. Então uma grande metrópole geralmente vem junto com uma região metropolitana. A região metropolitana é justamente a extensão física dessa metrópole, para municípios que, por mais que sejam outros municípios independentes e emancipados, dependem, possuem uma relação direta de dependência dessa grande metrópole. Se não, assim, todos os investimentos, todo o andamento da economia da metrópole, influencia muito na economia, no andamento das regiões metropolitanas. No texto fala, Em Ancá, em Istambul, conversei com Alain Touraine, sociólogo, e perguntei o que ele achava da ideia de desfusão do Estado em janeiro, como maneiras de encaminhar soluções para problemas com a violência. Ou seja, direcionar mais a solução dos problemas. A primeira pergunta que ele fez foi, e a Baixada Fluminense fica com quem? Por que ele fala isso? Vamos lá. A questão apresentada por Alain Touraine está relacionada aos vínculos de ordem social, política e econômica estabelecidos no interior das regiões metropolitanas. A proposta de desfusão do atual Rio de Janeiro, se desconsiderar esses vínculos, promoverá novas formas de segregação socioespacial, em função basicamente da... Bom, se você desfundir, tornar um Estado diferente ao município de janeiro, o Estado da Guanabara, você vai poder realmente colocar mais investimentos ali, direcionar melhor os investimentos para o município do Rio de Janeiro, para o novo Estado, o novo velho Estado da Guanabara. Mas, e a região metropolitana que cresceu e existe em função do Estado da Guanabara? Bom, eles terão políticas diferentes, eles terão governadores diferentes. Obviamente, terá uma cisão, uma separação ali nos rãos políticos. Não será mais uma administração quase conjunta como a gente tem hoje, uma gestão integrada de região metropolitana. Então, a Baixada Fluminense que cresceu graças ao Estado da Guanabara, ficaria... se isolaria. E teria muito menos investimento, por assim dizer, por estar agora em outro Estado que no mais no Estado da metropolitana. Então, seria uma área muito esquecida, que provavelmente viveria uma decadência muito grande. E aí, a alternativa fala, cisão político-partidária, será... se ela for um governo em função da cisão que é despartidária? Não. Então, provavelmente, as duas regiões seriam, no contexto político atual do Rio de Janeiro, seriam governadas pelo mesmo partido. B. Descaracterização cultural? Também não. A Baixada Fluminense, ela tem, se os aspectos próprios do Estado do Rio de Janeiro também, isso permaneceria livre. Dispersão da mão de obra? A mão de obra que se concentra no Rio de Janeiro seria dispersa? Não. Você não teria uma barreira, por exemplo, entre a imigração de Estados. Galera que mora em Caxias continuaria trabalhando no Rio, em Nova Iorçã, no Rio de Janeiro. Isso não teria uma mudança prática. Mas seria uma polarização de investimentos, que é algo que vem de cima. Os investimentos seriam direcionados no Estado da Guanabara, tanto os investimentos do Estado, quanto os privados, nacionais ou estrangeiros, e a Baixada Fluminense seria uma área de menor interesse, por assim dizer. Então, você teria uma polarização maior e criaria uma desigualdade muito maior do que já existe entre municípios de Janeiro e municípios da Baixada Fluminense. Então, o gabarito é a letra D de dado. Então, o gabarito é a letra D de dado.